Aqui no MoporaPlay você vai ouvir a gente falar bastante sobre criação consciente e parentalidade consciente. Mas o que é criação consciente? E por que a gente acredita que escolher por esse tipo de criação é o melhor para o seu filho e para você também? Então vamos primeiro entender o que significam essas duas palavras, criação e consciência. E criação é o ato de criar. E se você olhar no dicionário, o verbo criar está relacionado a formar, dar origem, sustentar, inventar, fundar, alimentar e nutrir. Então quando você olha para essa definição, você vê que criação ou ato de criar significa a gente ter uma postura ativa, com protagonismo, sendo a referência que a criança precisa para o seu desenvolvimento. A criança vai entendendo o mundo em torno dela através dos exemplos e das referências que ela tem ao alcance dela. São com essas referências que elas moldam o seu ego e a sua personalidade e dão significado para o mundo em que elas vivem. E nós, pais e cuidadores, somos a primeira e principal referência que elas têm nesse processo. Nossos exemplos e experiências compartilhadas são as que mais pesam nessa jornada de formação do ego. Então criar está relacionado a essa postura ativa de apresentarmos aos nossos filhos os valores, as regras culturais, sociais, os limites, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, enfim. Como lidar com as emoções, como criar vínculos entre tantas outras coisas que nos tornam humanos. A segunda palavra da expressão criação consciente é consciência. E essa segunda palavra aguarda a chave para um salto qualitativo dos exemplos e experiências que a gente vai poder oferecer para os nossos filhos. É aqui que a diferença na qualidade da formação dos nossos filhos acontece. Mas o que é consciência? Eu gosto muito da definição de consciência dada pelo filósofo americano Ken Wilber, que diz o seguinte. Consciência é incorporar perspectivas. Quanto mais perspectivas você tem, mais consciente você é. Mas exatamente o que isso significa? Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você está na sala da sua casa. E todo dia você entra lá e todo dia você vê as mesmas coisas. Um sofá, um rack, uma TV e um quadro na parede. E todo dia você entra na sua sala e vê essas mesmas coisas, dia após dia. Mas aí, um dia, por algum motivo que você não sabe nem explicar, você olha o quadro que está na parede e vê que ele está torto. Ele sempre esteve lá torto e você nunca tinha reparado. Nesse momento, naquela fração de segundo, você teve um despertar. Uma ampliação de consciência. Agora você vê algo que você não via antes. Sempre esteve lá, mas você não via. Mas agora você vê. E não tem como desver. Não tem como voltar atrás. Você ganhou uma nova perspectiva. Outras pessoas vão entrar e sair daquela sala e não vão ver que o quadro está torto. Mas você vê. Você incorporou uma nova perspectiva. Por isso, a sala não é mais a mesma para você. E você não é mais o mesmo. Então, ampliamos a nossa consciência quando a gente vai conseguindo enxergar mais da vida que sempre esteve lá, mas que a gente não via. E quanto mais perspectivas a gente vai incorporando, com mais profundidade a nossa vida fica. E esses quadros tortos que a gente vai vendo, essas perspectivas que a gente vai incorporando, estão em todas as dimensões da nossa vida. Na dimensão emocional, na dimensão física, na dimensão interpessoal, social, cognitiva, espiritual e moral. Então, quanto mais coisas você enxerga na sala, mais consciente você é. Agora, aqui é o ponto-chave. Se você não vê o quadro torto, não tem como você mostrar para o seu filho. Então, se você não se coloca ativo nesse processo de ampliar suas perspectivas, não tem como você ajudar o seu filho a também incorporar novas perspectivas. Mas como a criação consciente acontece de fato na prática? Com um hábito muito simples de se perguntar sempre, de forma leve e natural, como eu posso ser um pouquinho melhor hoje, para oferecer esse pouquinho melhor para o meu filho. Sabendo que lá na frente, isso vai fazer muita diferença na vida dele. Então, eu vou dar um exemplo hipotético, ilustrativo aqui, para você ter uma visão do que eu estou te dizendo. Imagina a seguinte situação. Imagina que o seu filho está com fome. E ele te pede alguma coisa para comer. E aí, você pode dar um pacote de salgadinho e beleza, resolvido. Ou você pode se perguntar. Como posso oferecer algo bom para o meu filho? Algo que torna a experiência da alimentação mais positiva. E essa pergunta que você faz, é o momento de despertar. De enxergar o quadro torto. Porque te coloca no processo da criação ativa. E essa pergunta, feita dia após dia, te leva para uma postura ativa em relação a esse aspecto da criação. E aí, então, sem você nem perceber, você está investigando sobre alimentação saudável. Aí, de repente, você se vê testando novos pratos. Você se vê cozinhando de um jeito diferente. Você revê hábitos antigos. Começa a questionar sobre a sua própria alimentação. E nesse processo, você se vê mais desperto em relação a sua alimentação e a do seu filho. E aí, não tem mais volta. A sua vida ganhou uma profundidade maior. E agora, você pode oferecer essa riqueza para o seu filho. Com o tempo, quando você percebe, você está preparando alimentos que antes não comia. O seu filho está participando, ajudando a preparar uma refeição nutritiva e diversificada. Vocês fazem o mercado juntos. Ele vai entendendo de onde vêm os alimentos, como manipular. Ele vai observando como preparar, como compartilhar esse alimento junto em um momento de relação familiar. E mais dimensões da vida vão ficando mais conscientes, mais ricas. Percebe que no primeiro exemplo, lá do salgadinho, o seu filho vai resolver a necessidade dele. Mas de forma limitada, sem muito crescimento. E você também vai continuar na mesma. Ele vai aprender como sobreviver. E vai criar ferramentas para lidar com aquela questão. E a história acaba aí. Mas no segundo exemplo, não só você está oferecendo referências para que ele se torne um adulto mais saudável, como você também está crescendo junto. E criando vínculos mais fortes. E abrindo possibilidades de crescimento em várias dimensões da vida. Ele não está aprendendo só a sobreviver. Ele está aprendendo também a explorar a vida em toda a sua potencialidade. Aqui eu dei apenas um exemplo do que seria a criação consciente aplicada a esse olhar sobre alimentação. Mas a gente pode e deve trazer esse olhar e se questionar em relação a todas as dimensões da vida dos nossos filhos e da nossa relação com eles. Esse é o caminho da criação consciente. Um caminho onde cuidadores ativamente buscam a sua evolução pessoal para poderem guiar as crianças em um desenvolvimento mais rico e diverso que as ajudem a se tornarem adultos seguros, independentes e empoderados. E tudo isso é um processo. Não acontece do dia para a noite. É um caminhar gradual, passo a passo. A cada dia você segue se perguntando o que você poderia fazer de diferente. Como que eu poderia evoluir um pouquinho em relação ao dia de ontem? E de pouquinho em pouquinho você percebe o quanto essa relação te faz crescer. E que hoje você consegue ofertar muito mais ao seu filho. Então criação consciente está ligado a questionamento. Que é você sempre se perguntar o que você pode fazer diferente para oferecer uma melhor experiência para o seu filho. Descondicionamento. A quebrar mitos e tabus. A fazer diferente do que você já está acostumado a fazer. Ou ao que todo mundo faz de maneira automática sem nem saber porquê. Evolução. Ter em mente sempre a busca por ser um ser humano melhor. Melhor para você mesma e melhor para os seus filhos. Está ligado? A autoconfiança. Nesse processo a gente vai sentindo cada vez mais confiante em relação à criação que a gente escolhe fazer. A gente vai ouvindo cada vez mais a nossa verdade. E deixando de nos importar com opiniões que não contribuem ou que desmerecem as nossas escolhas. E por fim, não menos importante. Criação consciente está ligado a autocompaixão. Criar filhos é desafiador. Por isso, a gente tem que ter em mente que a gente precisa estar bem para a gente poder oferecer para os nossos filhos o nosso melhor. Por isso, faça o seu melhor. Dia após dia. Faça o seu melhor. Nem mais, nem menos. Haverão dias em que o seu melhor vai ser oferecer uma fruta de lanche para o seu filho. Em outros dias, o seu melhor vai ser levar ele para a feira e juntos vocês vão fazer um bolo de banana para o lanche da tarde. Haverão dias em que você vai se manter equilibrada e paciente diante de uma situação de birra, conseguindo dialogar e ajudar a criança no processo de se autorregular. E haverão dias em que você terá que sair de perto para não gritar com ela. É assim mesmo. Haverão dias em que o seu melhor será menos do que ontem. E tudo bem. Esse foi o seu melhor naquele dia. E isso não faz de você uma mãe ou pai pior. Faz parte do processo. Criação consciente também diz respeito a nós, a respeitar os nossos limites, a admitir as nossas falhas, em acolher os nossos erros e aprender com eles. Lembre-se, somos mestres, mas também somos aprendizes. Música